Porteiro O meu desgosto E a vergonha que passei Não tema Não estou embriagado Vim controlado Pra ver se é Se é fato Que ela troca os meus abraços Por os palhaços Que vem ao cabaré E diga A esses trouxas Que bebem e comem Que aqui tem um homem Indisposto ao que for Mas diga pra ela Que espero tremendo Sofrendo e gemendo Morrendo de amor Dois anos são passados Desde quando Ela chorando Me apareceu Dois anos Eu lutei Para salvá-la Para tirar-la Da miséria em que viveu E tudo Para que se me enganava Me atraiçoava Fingindo amar Porteiro Porteiro Amor 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 Obrigado.